Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus e hoje nós vamos abrir a Palavra do Senhor no livro de Ruth, um livro tremendo que tem quatro capítulos que falam a história de uma mulher moabita, uma mulher que tinha a boa mão de Deus sobre a sua vida pela sua escolha, pela sua decisão e pela escolha sábia que ela tomou. Vamos falar hoje então sobre a escolha sábia, que também você e eu podemos fazer e podemos decidir também. Estaremos baseados em Ruth, capítulo 1, versículo 14, 15, 16, 17. Eu convido você a estar comigo, nós estaremos hoje falando sobre esta passagem. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, abençoadora e abençoada também. Aí na tua tela você verá todos os contatos, o número, o site que você poderá acessar. Este programa é um oferecimento também da Faculdade Boas Novas, uma escola de excelência, uma faculdade abençoada aqui na cidade de Manaus. E você verá na tua tela também, o site da Faculdade Boas Novas, o número para contato. E também nós louvamos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas também. Está aí na tela os contatos. E louvamos a Deus pelos semeadores. Você que tem abençoado esse ministério, continue, porque é muito importante a tua oferta de amor, a tua oferta de semeadura, que você está semeando em solo fértil. Muitas vidas têm sido alcançadas, fortalecidas, salvas, libertas, por causa da tua parceria com a Boas Novas. Você está abençoando, ajudando, e a tua semente, ela aqui plantada, ela brota e ela dá frutos. Frutos de salvação, vida e de muitas coisas tremendas. Amém? Às vezes a gente não enxerga, não vê na hora, mas a eternidade com certeza vai lhe mostrar. O teu investimento não foi em vão. Não é, não foi e não será. Que o Senhor te abençoe. Você vai ver na tua tela agora, um número de contato. Esse número é para que você ligue para nós. Nós vamos orar com você no final do programa. Nós queremos orar pela tua causa, tua vida, as tuas situações. Então você pode fazer uso agora. Não só esperar lá para o final do programa para você começar a ligar. Ligue agora. Pode ligar já. Nossos atendentes são pessoas amáveis, são pessoas cheias da graça de Deus. Vão lhe atender bem. E você poderá então falar conosco. E nós vamos orar com você aqui hoje, no final deste programa. Amém? Não se esquecendo, o nosso tema hoje é a escolha sábia. Sábia. Uma pessoa que escolhe, que decide por aquilo que vai ser bom. Às vezes é penoso, às vezes é um sacrifício, às vezes uma escolha boa nem sempre é fácil. Mas hoje nós vamos entender, através da vida de Ruth, a sua escolha. E aquilo que aconteceu, porque ela escolheu com sabedoria. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. E nós vamos voltar com você. Não saia daí, porque eu sei que hoje, Deus com certeza tem uma palavra de vida para o teu coração. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.